e aí galera quem tá em muda aí ó e tomando velho banho jubi jubi coisa jubileu toma aquele velho banho aí para galera do youtube galerinha se inscreva no canal deixe comentário deixe aquele joinha que é para divulgar o vídeo e para aumentar os inscritos do meu canal né que tá monetizar os custos do meu amigo jubileu daí ó jubis oi da jubileu olha para cá para cá mas tá molhando a câmera mas o pescocinho dele galera todo mundo aí ó vai ficar um copiãozão bonito né jubileu falei para a galera que vai ficar bonitão vai o vídeo